Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presidente do Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presença de sessão. Então, colocamos em votação a pauta das duas sessões anteriores. Senhores conselheiros que aprovam permaneça como estamos, que discordam, que se manifestem. Havendo manifestação, está aprovada a ata. Passamos ao julgamento de processos. É o processo de 19.689, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Tratos altos de embargos e de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas em 19 de dezembro de 2014, alegando contradição entre a decisão deste relator contida no Acordo 9.042 de 16 de outubro de 2014, folha 29.30, barra 30, dos autos número 15.581.2011.30 e a fundamentação do voto de folhas 47, barra 56 dos autos subvencionados, uma vez que concluiu pela legalidade do ato aposentatório e o respectivo voto pela legalidade. Câmara da documentação a dar, foi testa pela Corte de GCR em relatório de análise técnica de folhas 10, barra 14, concluiu pela efetiva existência da contradição alegada nos embargos de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas e sugere o seu regular provimento, visto que o Tribunal de Contas não pode inovar no tocante ao título jurídico submetido ao exame. E, analisando o feito, observei que até o implemento da Lei Complementar Estadual 274, barra 2014, a servidura recebeu proventos acima do que era devido, porém, com fundamento no princípio da proteção da confiança, não vejo necessidade de evolução de tais valores, se não vejamos jurisprudência pacífica do STJ e STF nestes casos, ex-vindo que segue dois pontos, administrativo, pensão civil, devolução horária de proventos pagos a maior, erro da administração, interpretação equivocada da lei, impossibilidade de art. 46 da Lei nº 8.112, barra 90, remessa necessária e recurso de apelação desprovido. De acordo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandado de segurança 25.641, barra 9, Distrito Federal, a reinstituição de valores ao erário é indevida, quando verificada no caso, a presença concomitante de B. 2.1. Boa-fé do servidor. 2. Ausência por parte do servidor da influência ou interferência para a concessão de vantagem impugnada. 3. Existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada. 4. Interpretação razoável, embora errônea, da lei pela administração pública. 3. Na mesma linha, o STJ, para analisar o artigo 48 da Lei nº 8.012, barra 90, firmou jurisprudência no sentido de ser indevida a reinstituição pelo servidor dos valores recebidos de boa-fé em decorrência da interpretação equivocada na lei por parte da administração pública. A GRG do AR-ESP-1619, Minas Gerais, relatou o ministro Sérgio Cuquina, primeira turma, julgado em 21 de 3 de 2013. 4. O princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os autos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidas e respeitadas pela própria administração e por terceiros. Grifo Nosso, de Pietro Maria Silvio Zanella, Direito Administrativo, 15ª edição São Paulo, Atlas, 2012, página 187. 4. Em que pese o ato da aposentadoria ocorrendo em uma referência maior à devida e que este ato deve gerar defeitos até abril de 2014, a partir de maio de 2014, art. 29, parágrafo 8º da Lei Complementar Estadual 67,99, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 294, 2014, os proventos passaram a ser calculados com base em legislação superveniente ao ato e, de acordo com esta nova forma de promoção na carreira, a beneficiária encontra-se devidamente reenquadrada. Portanto, os efeitos produzidos pela referência incorreta, parêntese, letra D, quando, na verdade, deveria ser letra A, fecha parêntese, contida no ato de aposentadoria, foram estagnados pela Lei Complementar Estadual 274, base em 2014, assim, essa informação não reflete nos proventos atuais da beneficiária. 5. Diante dessa modificação legislativa posterior ao ato concessionário, mas que gerou reflexos dos proventos da servidora, utilizamos regramento do TCU com base no princípio da simetria, haja visto não possuir os novos sobre o assunto. Vejamos o que preconiza o artigo 6, parágrafo 1º da resolução do TCU nº 2.106, barra 07, acerca da possibilidade do registro de ato de aposentadoria, que apresente uma irregularidade de sua inversão submetida ao tribunal no momento de apreciação do mérito ou análise, mas que os proventos encontram-se em consonância com a legislação vigente. Artigo 6º, ao apreciar os atos sujeitos ao registro, o tribunal, parágrafo 1º, os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência e subversão submetida ao exame, não estiverem dando exejo no momento de sua apreciação de mérito e apreciação de mérito a pagamento irregulares, serão considerados legais para fim de registro, com determinação órgão ou à entidade de origem e para adoção das medidas cabíveis, com vista à regularização da falha formal constante do ato apreciado pelo tribunal. Seja desta feita, observei que a servidora se encontra devidamente reenquadrada após o advento da Lei Complementar Estadual 274, barra 14, recebendo proventos de forma correta conforme ficha financeira anexa ao processo e que não há óbvios para que considerem legal o registro do ato original da aposentadoria, mesmo que haja uma irregularidade de seu bujo, visto que atualmente este vício não existe mais. Portanto, com relação à declaração, constatamos a contradição entre o relatório e o voto recorrido. Contudo, impõe-se observar que, com relação com a da venda servidora, atualmente ela não recebe mais, conforme a legislação vigente na época, do ato aposentatório, mas sim o correspondente à lei 3G, de acordo com a alteração legislativa da Lei Complementar Estadual 274, barra 14. Seguiu presente feito em 18, 2015, e após a instrução, retornou o gabinete em 18, 2016. Excelência, é o meu relatório. Agradeço, nobre conselheiro relator, com a palavra ao Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento. Senhor Presidente, demais conselheiros e conselheiras, como visto, são embargos de declaração da lágrima deste Ministério Público de Contas, assinado por seu procurador, João Egidro, baseado na legislação de regência e por delegação de competência, com o qual pugna eventual contradição no acordo de 1942. O aresto, o embargado, decidiu a unanimidade adiantar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo Acre Previdência para fins de reformar o item 1 do Acórdão 7329 e reconhecer a legalidade, consequentemente, registro, neste Tribunal de Contas, da aposentadoria voluntária integral da servidora Hidalgardes Alves de Noro Costa, servidor estadual, no artículo nº 18.0903 de Estú, com proventos de R$ 2.942,40, como professor de nível superior 30 horas, enquadramento letra E, nos termos do cálculo de fixação dos proventos à folha 153, do processo 13.051, de 2009, de acordo com o previsto no anexo 7º da Lei nº 67, com relação dada pela Lei Complementar 274, de 2014. O Acórdão, em questão, contradiz a fundamentação do voto preferido pelo nobre relator da matéria, desde que, em suas razões, defende a ilegalidade do ato aposentório por ter sido a servidora enquadrada na letra B, na época, quando deveria ter sido na letra E, mas, contraditoriamente, conclui pela legalidade. Vários são os trechos que demonstram a incoerência entre o voto e a decisão. Como, na folha 7, um trecho, entendemos que a pretendida reforma não deve prosperar, pois a referida promoção... Enfim, fecha aspas. Outro trecho da folha 7 é, assim, não há como dar guarida a hermenêutica, que vincula a promoção acima prevista onde a antecipação de promoção também termina a alusão. E, finalmente, na folha 9, dessa feita, por uma questão não só de justiça, mas, principalmente, porque a mesma estada legalmente adicionada em uma lei 144, é que a servidora deveria ser enquadrada na letra E, conforme decidiu unanimemente essa corte de contas. Em verdade, toda a tese sustentada no voto leva à conclusão de que o ato de aposentadoria é ilegal em relação à interpretação da lei feita pelo Tribunal de Contas, no juramento preferido nos autos principais, ou nº 13.051, de 2009. Ressalte-se que o cerne da questão relativa às promoções concedidas aos professores de nível superior da Secretaria do Estado de Educação ainda está pendente de uniformização no âmbito do judiciário, conforme destacado no voto. Entretanto, esta corte já consolidou seu entendimento, inclusive na fundamentação do voto proferido, em série de recursos de reconsideração. Ocorre que a decisão era embargada foi pelo parcial provimento para reformar o venerão do acordo, reconhecendo a legalidade da aposentadoria, determinando o registro, porém, letra diversa daquela constante do ato emitido pela administração, demonstrando contradição, inclusive, na própria decisão. Ante o exposto, demonstrada a contradição do julgado, reclama o parquê, seja esta suprida e, por consequência, alterada a conclusão do acordo na parte em que foi incompatível pedir o deferimento assinado do doutor João Isidro. É o pronunciamento. São os embarros. Agradeço ao Ministério Público. Quero registrar a presença da doutora Glória, nova auditora substituta de conselheiro, auditora substituta de conselheiro do Tribunal de Contas aposentado. Seja bem-vinda, nobre doutora Glória. Com a palavra o conselheiro José Augusto para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. E prossigo a voto pela emissão de acordo concluindo ter havido a contradição alegada nos embargos de declaração interposto pelo doutor Ministério Público de Contas, com esse embargo e dando-lhe provimento. No entanto, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual 274-2014 estabeleceu um novo enquadramento para os servidores da educação e ainda, com fundamento na paridade, a beneficiária, a senhora Hidalgar de Zalos de Belo Costa, faz jus, atualmente, aos proventos, conforme ficha financeira anexa aos autos, do valor de R$ 4.035,30, composto do provento base de R$ 3.458,83, correspondente ao seu enquadramento na classe 2, letra G, pelos seus 20 anos, 1 mês e 11 dias de serviços prestados na carreira de secretário estadual de educação e, por sua titulação, Folha 24 dos Autos nº 13-00-5209-10, de acordo com o artigo 29, parágrafo 8, anexo 7 da Lei Complementar Estadual 67-99, alterado pela Lei Complementar Estadual 274-2014, somados à sexta parte, em R$ 5,717,47, tendo em vista que a servidora preencheu os requisitos necessários para receber esse benefício, conforme prescreve o artigo 36, parágrafo 4, da nossa Constituição Estadual. B. Observei que, até o advento da Lei Complementar Estadual 274-2014, a servidora recebeu proventos acima do que era devido, porém, com fundamento no princípio da proteção da confiança, deixo de pedir devolução de tais valores, tudo conforme a jurisprudência pacífica do STJ e STF, que assim estabelece, aspas, o princípio da proteção à confiança, leva em conta a boa fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo deputado sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração e por terceiros. De Pietro, Maria Silva Nella, Direito Administrativo, 05ª edição, São Paulo, Atos de 2012, página 87. Após a sua validade de estilos, excelência pelo arquivamento do feito. O meu voto. Em votação. Conselheiro Antônio Margueiro. Esse necessário é um processo que já se arrasta há um tempinho e tudo começou com a emissão do Acordo 7.329, onde havia uma negativa de registro, relatado dia 14 de julho de 2011, porque a servidora estava na letra D e havia o entendimento do tribunal de que deveria estar na letra E. houve um recurso por parte, na época, do Acre Previdência, entendendo que deveria ser reanalisado o processo, porque isso seria prejuízo para o Acre Previdência, então, sentendo o recurso assim, porque não podia fazer a compensação, e pedindo que se mantivesse novamente a letra D, porque entendia o Acre Previdência, que continuava sendo a letra D, e isso ainda antes da lei de 174. E aí, neste novo processo, e aí criou-se, então, a discussão, porque a nossa negativa de registro, aqui vem a grande discussão, ela, em tese, deveria fazer o afastamento da folha, do servidor, mas nós fizemos uma negativa de registro, porque nós estávamos pedindo pagamento a maior, então, a punição pelo não registro, acaba sendo pior do que se nós tivéssemos feito o registro. E aí começa a discussão com relação ao assunto, porque o tribunal, ele não é um tribunal de direitos, não nos cabe decidir o direito do servidor, nos cabe analisar, dentro do direito, a ação e a forma administrativa, a regra que foi aplicada, mas nós não temos o condão final de falar quem tem o direito e quem não tem o direito, isso é do poder judiciário, e a nós nos cabe a proteção ao erário, e, portanto, que sejam obedecidas as regras sempre, e aqui nós temos força, com o olhar de quem protege o erário. E, nesse sentido, aí nós começamos a entender porque é que a negativa de registro, ela tira o servidor da folha. Porque, como protetores do erário, quando nós negamos o registro, nós estamos dizendo, teoricamente, estaríamos dizendo assim, ó, ele era para ganhar X, e ele tem que ganhar um pouquinho menos, se está pagando a mais, tira até resolver, porque o erário não pode ser punido. Mas, quando é a maior, o tribunal não tem tanta força. Então, toda vez que nós vemos uma obra superfaturada, o tribunal tem força quando vai lá e pede que baixe o valor da obra. Mas, se por acaso nós entendermos que alguma despesa tem que ser majorada, entendo que o tribunal não tem muita força. E, nesse sentido, quando vem o recurso, e agora o recurso é distribuído ao nobre conselheiro José Augusto, e teve como revisora também a conselheira Nalu, e aí acompanham esse entendimento com o acordo de 9.042, sai a decisão desse pleno dizendo o seguinte, ó, ela está na letra D, nós, tribunal de contas, entendemos que é a letra E, e que, portanto, ela tem alguma coisa a mais a receber, resolvida a questão do tempo em que ganhou a mais, também ficou resolvido, mas, no final, ficou essa questão. E, portanto, o nosso registro é que, se o Estado pagar até a letra E, não volte aqui não, porque nós já estamos reconhecendo isso. E é assim, é com este tom, que nós dizemos, olha, ele está na letra D, mas nós estamos registrando ele como podendo ser aposentado até a letra E. Nós já estamos reconhecendo até a letra E. E comunicamos ao servidor, ao sindicato, à previdência, para que as medidas de direitos sejam tomadas. E, assim, foi colocado o voto do conselheiro José Augusto e da nobre conselheira, revisora, conselheira Nalu, que também tinha sido o voto da negativa de registro. Então, entendemos, e pacificando, e outras decisões já foram tomadas nesse sentido, de que nós podemos fazer o registro em valor superior ao que entenda o ato de previdência, porque esse é o entendimento do tribunal que diz assim, até este valor, nós entendemos que a conta do gestor está correta. Então, é com esse sentido, e só nesse intuito, que o tribunal diz, olha, nós vamos registrar essa aposentadoria, porque vocês estão pagando a menos, então nós, como protetores do erário, estamos olhando que vocês não estão gastando a mais, mas no nosso entendimento, que não é posição final de direito, caberia mais uma letra para o servidor. Mas, como protetor do erário, nós não vamos mais brigar com você, mas vamos dizer para ele que você está pagando a menos para que ele possa ir ao judiciário e efetivar a cobrança da diferença. Então, foi nesse sentido que, neste processo, no Acordo de 9.042 e nos demais, este pleno já tem entendido que pode registrar acima do valor que tem sido pago. Esse Acordo foi publicado no dia 18 de dezembro de 2014. No dia 19 de dezembro de 2014, o novo parqueiro entra com recurso entendendo, com embargo e declaração em cima do Acordo, entendendo que aqui há uma distorção e um conflito, porque se nós entendemos que é a letra D, e por que nós estamos registrando na letra E? Exatamente pelo que nós falamos anteriormente. Nós não somos o definidor do direito. Nós somos o protetor do erário. E como protetores do erário, nós dissemos assim, você está pagando a menos. Nós entendemos que ele podia receber mais. E é nesse sentido que o nosso registro tem sido feito com letra maior. E tem sido feito em letra maior sem a negativa de registro. porque se lá o Arco Previdência fizer a revisão e voltar para a letra E, não há necessidade de ver o processo aqui no tribunal. O tribunal já disse que sim. Então, nesse sentido, entendendo que não há contradição naquele Acordo de 9.042, eu voto pela negativa do embargo de declaração e por manter em tóto o Acordo de 9.042, concedendo o registro da aposentadoria na letra E, conforme nós temos feito justificadamente nos demais processos. É como voto, senhora. Senhor presidente, só uma questão, uma discussão aqui. Eu entendi no processo que o embargo foi oposto não em razão de como se deu a decisão. Tanto é que no voto do conselheiro José Augusto, ele entende que precisa corrigir o relatório que leva a uma conclusão contra o recurso e que, ao final, ele dá o recurso. Então, eu entendi que o embargo foi oposto nesse sentido. Tanto é que ele vai conhecer do embargo, vai dar provimento ao embargo, mas mantendo o nosso voto de que o registro está correto e precisa ser feito. Foi o que eu entendi do voto do conselheiro José Augusto. Ele reconhece que, na elaboração do relatório que vai concluir o voto dele, existe todo um raciocínio contra o recurso e que, ao final, ele dá, então, razão ao recorrente. O que o Ministério Público está dizendo é que faça o seu relatório de maneira coerente, sendo contra ou sendo a favor, mas tem que, esse raciocínio, ele tem que finalizar com a mesma conclusão. E o que eu entendi do voto, posso estar enganada, do voto do conselheiro José Augusto, é que ele diz, olha, realmente, eu conduzi o meu raciocínio para uma decisão contrária e depois eu dei uma decisão favorável. Mas, nesse sentido, eu até estaria de acordo. É porque eu entendi, no embargo, que havia, assim, o conflito de que nós não poderíamos fazer o registro com a letra maior. Se for esse entendimento, eu já... É, eu gostaria de ouvir o procurador, doutor Mário, porque, inclusive, ele chegou a ler os trechos que eram contraditórios ao voto. O embargo não é contra a decisão, mas é como se conduziu o raciocínio, que o raciocínio era contrário ao recurso, e onde ele pôde ler vários trechos, e, ao final, ele deu provimento. Exatamente. Eu queria ouvir o procurador do tomário. Exatamente, eu seguiria. Nessa linha, e mantendo o acordo, não dá perfeitamente de acordo. Nada mais que isso. Não, de acordo. Aí, perfeitamente de acordo. Nada mais que isso. Então, ele também, que estou conhecendo, porque é uma tese do colega, doutor João, ele alega a contradição entre a motivação e a conclusão dada ao caso. Então, ele quer que essa contradição seja... Ele não está, ele não está, se surgindo contra a decisão, se a decisão era contra ou se era favorável, mas ele diz o seguinte, se você vai dar provimento ao recurso, então desenvolva o seu raciocínio, e o seu relatório nessa linha. Não, perfeito. Isso, perfeito. E mantém a mesma letra E, né? Isso, exatamente. Com o relator. Então, a modificação do seu voto, então para o relator, né? Isso, mantendo o acordo, o novembro, e corrigindo a resposta contradição. Exatamente, só o suporte de fundamento. Nessa linha, eu acompanho o voto no abril. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nessa linha, então, com o relator. Conselheiro Ronald Palenco. Relator, senhor presidente. Conselheiro Daniel Benício. Conselheiro Analu Maria. Conrelator, senhor presidente. Graças a Deus, a gente resolveu essa situação, né? Aquela situação que já vem. Que bom. Decisão decidiu-se a unanimidade. dos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.311. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem conceda a palavra. Agradeço, senhor presidente, e o novo procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos do pedido de revisão da decisão contida no parecer prévio 422-2010 e no acordo 6.912, também em 2010, exarado nos autos do processo número 12.031-2008, TCE, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, 16.2007, e parecer prévio 534-2014, exarado no processo número 16.717-2012, 70 TCE, recurso de reconsideração e responsabilidade do senhor Francisco Wagner de Santa Ana Mourinho, prefeito municipal à época. caminhada da documentação da DAF, essa em relatório de análise técnica folha 119-125, concluiu pelo conhecimento do pedido de revisão para no mérito negar-lhe provimento, considerando que as razões e justificativas, bem como os documentos acostados aos autos, em nada contribuíram para alterar o acordo não atacado. Caminhada do Ministério de Público de Contas, ex-posservo e luxo procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito a folha 129. Ainda em tempo, as folhas 132-134, o gestor solicita acostamento aos autos de novas notas explicativas, as quais foram encaminhadas à DAFO, e essa em novo relatório complementar de análise técnica, folha 137-144, conclui manifestando-se no sentido de conhecer o pedido de revisão, acolhendo as seguintes justificativas em dois pontos. A. Comprovação das justificativas dos saldos que se transferem para o exercício seguinte. B. Ausência de comprovação dos decretos de abertura de decretos adicionais. O gestor alega que esses documentos referentes ao exercício 2007 estão nos alças as folhas 16-22. C. A. Aspas. Em correção no resumo das despesas, que não consignou os repassos ao Poder Legislativo, afetando também os demais demonstrativos contábeis. Fecha aspas. Este valor, 176.925 reais, confere com o valor informado na pressão de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves. D. Não comprovação do saldo de caixa. Neste caso, o gestor alega que o saldo se apresentava em caixa do balanço apresentado anteriormente foi corrigido no exercício 2006 com a contabilização da despesa, sanando assim a falha. No entanto, a DAFA rejeitou o seguinte justificativo. Em dois pontos, A. saldo de exercício anterior não guarda conformidade com o balanço financeiro do exercício 2006, pois o gestor afirma que o saldo do exercício seguinte é 96.580,63 centavos. E no pedido de revisão, o balanço financeiro de 401, no processo sobre os 842,2013,40, informa o valor do saldo para o seguinte, diferença daquele apresentado neste pedido de revisão no montante de 96.151,38 centavos, gerando a diferença de 79,25 centavos. Vale ressaltar que este processo que acabei de citar ainda está em fase de análise. B. A ausência do instrumento legal que fixou a remuneração dos agentes políticos e suas respectivas fujas de pagamento, pois quando analisamos a documentação de resolução 2004 e a ficha financeira de fujas de 23,29, verificamos que os valores pagos declarados na ficha financeira estão de acordo com a resolução sobremencionada, contudo, ao analisar os empenhos encaminhados pelo responsável na época que encaminhou a pressão de contas, não foi possível verificar o pagamento ao senhor Paulo Roberto Oliveira e ao verificar o pagamento de Ruth Cléa Silva Maia, do Emerton da Silva Farias e de Nilson Sareva de Freitas, constatamos que foram realizados os pagamentos com valores diferentes daqueles mencionados na ficha financeira, constante das folhas 140,141 do relatório da DAF, e em face disso essas razões não foram acolhidas. Rebunerado novamente o Ministério Público de Contas, esse, por ser iluso, procurador Mário Sérgio Neire de Oliveira, se produziu da feita as folhas 148,149, se viu presente feito em 16 de setembro de 2015 e após a instrução devida a retornar ao gabinete em 14 de maio de 2017. É o relatório, excelente. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de pedido terpestivo de revisão interposto pelo senhor Francisco Wagner de Santana Mourinho contra o parecer prévio número 422 e o acordo 6.912 emitidos na prestação de contas do Executivo de Rodrigues Alves de 2007 sob sua responsabilidade, bem como em desfavor do parecer prévio 534 e do acordo 8978 que reiteraram respectivamente a recomendação de desaprovação da matéria devido às diversas irregularidades graves que não foram eliminadas e a condenação do peticionário em cima dos atos de gestão ali contidos a ressarcimento da unidade acrescido de multa de 10% do valor do saldo não comprovado transferido para o exercício seguinte. A folha 129 o Ministério Público de Contas se pronunciou pelo recebimento e reconhecimento da improcedência no presente pedido diante da análise até ali produzida confirmando-se então os acordos 8978 e o parecer prévio 534 emitidos depois do recurso de reconsideração após aquela manifestação houve a juntada de petição e determinada análise respectiva cujos resultados apontam que há diferença de após R$ 12,67 de saldo para o exercício seguinte o que sim foi insignificante dois dos decretos de abertura de créditos adicionais foram apresentados os repasses ao poder legislativo foram informados não houve saldo de caixa e finalmente número 5 a insuficiência de despesas com a saúde não foi eliminada a falta dos documentos dos acréscimos alegados e finalmente a divergência entre alguns pagamentos dos agentes políticos autorizam a manutenção da determinação de tomada de contas especial para apuração a respeito sobre esse ponto gostaria de dizer que pretende o Ministério Público que essa apuração seja até imprescritível mas convém dizer que o TCU defende que para tanto não se passe de 10 anos baseado na regra do direito civil sobre prescrição ordinária e o Supremo pelo menos em um acordo recente disse que essas questões poderiam estar distrito há 5 anos somente para apuração com base na lei do processo administrativo federal que prevaleceria sobre as regras de direito privado nos processos públicos nessas condições concordamos com a segunda IGCE sugerimos o recebimento e o reconhecimento da procedência parcial do presente pedido para retirada no acordo 8978 dos itens 1 e 2 que se referem a coordenação a devoluções e do parecer previa o número 534 dos pontos semeados conforme a instrução é o parecido a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente e assim voto 1 pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio tempestivo para no mérito reformar o acordo 8978 barro 2014 alterando os itens 1 e 2 uma vez que o gestor comprovou o valor de 225.805 reais e 84 centavos como saldo para o exercício seguinte guardando conformidade com o anexo 13 o balanço financeiro constante a folha 96 dos altos 2 manter a irregularidade das contas da prefeitura o exercício orçamentário financeiro 2007 e a responsável do senhor Francisco Wagner de Santana Morim em face de a o saldo do exercício anterior não guardar conformidade com o balanço financeiro 2006 pois nesse pedido de revisão o valor de 96.501 reais e 38 centavos gerou uma diferença de 79 reais e 25 centavos vale ressaltar dicas de passagem que esse processo não encontrou cenários b constata-se também a ausência do instrumento legal que fixou a remuneração dos agentes políticos para análise 3 reformaram para ser prévio 534 2014 considerando que o gestor comprovou o saldo do exercício seguinte no valor 225.805 reais e 84 centavos e alteraram o considerando número 3 uma vez que o responsável sanou as irregularidades das alíneas a seja a ausência de comprevação dos decretos de abertura de créditos adicionais b em correção no resumo das despesas que não conseguiu o repasso ao poder legislativo afentando também os demais demonstrativo contábil naturalmente e D não comprovação do saldo de caixa permanecendo ainda as irregularidades da linha C E F G e H cientifique-se ao interessar a decisão desta decisão e finalmente 5 pela verbação desta decisão no verso do acordo e do parecer prévio recorrido à excelência após a subalidade de estilo pelo arquivamento do feito em voto em votação tem como relator tem como relator o novo conselheiro Antônio Malheira quem conceda a palavra obrigado e a excelência tratam os autos agora da prestação de contas do senhor Gessi Nascimento da Silva presidente da Câmara Municipal de Chapuri referente ao exercício 2015 que foi apresentada tempestivamente a receita do poder legislativo municipal atingiu um montante de 1 milhão 238 mil reais e a receita do município receita corrente líquida 23 milhões 939 mil portanto correspondendo assim a 6,75% desta receita corrente líquida portanto dentro do limite 7% disciplinado na Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento somaram 774 mil reais 62,57% do valor repassado portanto dentro do limite definido na Constituição Federal a despesa de pessoal atingiu 3,99% da receita corrente líquida portanto também dentro do limite a remuneração dos vereadores atingiu 2,64% da receita base de cálculo do município inicialmente se apontou na instrução ausência de parecer sobre as contas da entidade emitido pelo setor de controle interno ausência de criação do controle interno transparência não de acordo com as regras e com a orientação deste tribunal e acesso às informações do legislativo foi citado o gestor e o contabilista apresentaram defesa as folhas 42 a 60 após a análise da defesa da documentação juntada aos autos a inspetoria em seu relatório tem a cumprimentar concluiu que a defesa sanou as irregularidades apontadas anteriormente restando no entanto aquelas relativas à ausência de transparência e acesso às informações do legislativo municipal o doutor Paquê atravessou o procurador chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se a folha 73 ao relatório a senhora com a palavra do Ministério de Contas para o seu pronunciamento a instrução apontou sobre a matéria inicialmente que a despesa da unidade da Câmara de Chapurão em 2015 cumpriu todos os limites aplicáveis e que não foi demonstrada a instituição de controle interno pela falta do parecer sobre a matéria além de que a transparência da entidade não se deu conforme as exigências citado o gestor sua resposta removeu a falta do aludido parecer e demonstrou a criação do sistema de controle interno pela lei local número 825 do ano anterior nessas condições concordamos com o seu julgamento como irregular baseado na letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei 38 mediante a obrigação de multa ao responsável a teor do parágrafo único do artigo 54 do mesmo diploma legal estou concordando com a análise e pelo que a dependência aqui que ela parte de transparência da entidade é o parecer palavra do novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado excelência e realmente o que ocorreu foi isso não havia nenhuma outra não foi apontado nenhum desvio de recurso nenhuma outra falha a não ser o acesso a transparência de dados lembro que essa prestação de contas é de 2015 quando nós inclusive começamos a abrir processos específicos e aplicação de multa e essas multas eram assim aplicávamos a multa a transparência vinha o recurso chegava nós eliminávamos a multa e foi esse o processo que o tribunal fez com relação aos gestores então nesse sentido e tendo em vista que nós estamos em 2015 que esse é um processo em andamento que tem sido melhorado e que só essa falha restou por gestor voto por julgar regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Chapuri de responsabilidade do sugesto e nascimento da Silva referentes ao exercício de 2015 valendo como ressalva as falhas apontadas no cumprimento da transparência pública e acesso às informações do legislativo do município de Chapuri notificação ao atual gestor para realizar a implantação do portal de transparência caso ainda não esteja completo encaminhamento dos autos ADAF para acompanhamento do cumprimento da determinação acima e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação o conselheiro José Augusto põe o voto conselheiro Antônio Cristóvão com relator senhor presidente conselheiro Ronald Polanco põe o voto conselheira do Senado com relator senhor presidente inclusive parabenizando a ponderação que foi feita pelo relator porque não podemos reprovar uma gestão por um uma situação que ela é diminuta em relação aos demais itens do gestor então realmente naquele período nós ainda estávamos trabalhando então com relator senhor presidente conselheira conselheira com relator senhor presidente decisão decidir essa unanimidade no sistema de voto nobre conselho relator passamos ao processo 23.605 continuo como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência 5% da receita corrente líquida a inspetoria ao realizar nova análise dos dados a página 15 agora com dados referentes ao terceiro quadrimestre verificou que a prefeitura apresenta o percentual de 50,23 estando portanto abaixo do limite prudencial imposto pela lei de responsabilidade fiscal e que para mim também foi um espanto diante dos dados verificados e dos valores percentuais da despesa do pessoal que foram demonstrados a DAF sugere o arquivamento do processo que foi ao doutor Paquê onde consta e que recebeu a pronúncia da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima ao relatório senense com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado excelência decorre o presente processo de expediente da DAF noticiando a edição do decreto 23 deste ano de 8 de fevereiro deste ano no âmbito da prefeitura de Taravaca convocando para o quadro afetivo de pessoal os candidatos aprovados no concurso público referenciado número 1 de 2016 quando o ente se encontrava acima do limite de 95% da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema de prestação de contas da corte que informava despesa no patamar de 51,55% da receita corrente líquida devidamente autuado o processo foi distribuído ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro que antes de qualquer medida determinou a instrução do feito o relatório de análise verificou que após a atualização das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais de que trata a resolução 87 da corte em 17 de 13 de 2017 com o envio dos dados do terceiro quadrimestre do ano anterior o limite de despesa alcançou 49,91% da base de cálculo dentro do limite da letra B do inciso 3º do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu o arquivamento do processo e a notificação do responsável para conhecimento no exame procedido verifica-se que o poder executivo de Tarauacá encontra abaixo de 95% do limite previsto para despesas de pessoal não estando em curso mas valiações do parágrafo único do artigo 22 da mesma lei não havendo portanto qualquer óbice para prevenção de cargo público ou para admissão ou contratação de pessoal a qualquer título desse modo doutor Annalena opina pelo arquivamento dos autos e pela notificação da origem para conhecimento é o parecer com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência diante desta grata surpresa devidamente atestada pela DAF não tenho sentido verificado qualquer irregularidade da presente inspeção pelo arquivamento dos autos da primeira quem conceda a palavra pedida as correções nos editais foram feitos e com isso nós já monocraticamente retiramos a cautelar o processo licitatório prosseguiu deixamos de vir antes porque até conversando com o doutor paquete encaminhamos o processo ao ministério público a sua pronúncia e portanto agora estamos trazendo novamente ao pleno para ratificação da extinção da decisão cautelar que vou propor a seguir mas como houve a pronúncia do doutor paquete então retorna a palavra a vossa excelência qual palavra o ministério público de contas para fazer o seu pronunciamento obrigado representação da empresa master comércio limitada com vistas a retificação dos editais de pregão presencial sistema de registro de preços números 154 160 e 242 de 2016 da cpl número 4 da secretaria de saúde para contratação de empresa para realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças dos equipamentos hospitalares das unidades de saúde das regionais do Alto Acre do Juruá e do Purus que teriam excessos nos requisitos de qualificação técnica feito foi inicialmente encaminhado ao grupo de trabalho do LICOM que ele ficou indícios de comprometimento do caráter competitivo da licitação pela falta de juntada de elementos que justificassem as exigências questionadas o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 21 de janeiro deste ano que antes do pronunciamento de mérito sugeriu a instrução do feito que deveria levar em consideração a data de reabertura do prazo dos editais em 13 de fevereiro deste ano para eventual expedição de medida cautelar se fosse o caso o relatório de análise constatou que os editais dos pregões presenciais em questão comprometeram os princípios da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa previstos no caput do artigo 3º da lei de licitações ao afastar possíveis interessados pelo que sugeriu a expedição de medida cautelar para suspender as exigências indevidas o nobre relator expediu a referida medida cautelar que foi ratificada pelo plenário na sessão do dia 9 de fevereiro determinando da suspensão dos certames a correção dos editais a intimação do senhor secretário de saúde dos integrantes da comissão de licitação bem como o encaminhamento do feito ao grupo do licor para o devido acompanhamento análise complementar após a apresentação de esclarecimentos pelo senhor Jemil Salim de Hebreu Júnior secretário de saúde verificou a correção dos referidos editais de licitação e que apesar da ausência de qualquer manifestação dos pregoeiros foram anexados ao licor os editais retificados por parte do senhor Emerson Araújo cadastrado no tribunal como membro da comissão sugerindo afinal a suspensão da cautela e a continuidade dos certames no exame das peças constantes dos autos verifica-se que inicialmente foram constatadas incorreções nos editais impugnados que contrariavam o inciso 1º do artigo 3º da lei 8666 a prever excessos na qualificação técnica dos participantes frustrando o caráter competitivo dos certames após a expedição da cautelar pelo nobre relator o gestor foi notificado assim como os membros da comissão de licitação que promoveram as medidas corretivas cabíveis desse modo a procuradora Ana Helena acompanha a proposta de levantamento ou suspensão da medida cautelar para prosseguimento dos certames em face da correção dos editais que pode ser efetuada nos termos do parágrafo 5º do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união aplicável ao processo interno por força do artigo 172 do nosso regimento interno a notificação das partes para conhecimento e arquivamento dos autos é o parecer a palavra do novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado excelente então nessa linha proponho o voto para ratificação da extinção da decisão cautelar expedida das folhas 90 a 100 que vetava a abertura dos pregões presenciais para registro de preços 154 160 242 e os demais dispositivos da decisão depois então serão analisados no momento adequado propomos então agora um despacho interlocutório uma decisão interlocutória para o encaminhamento a DAF para acompanhamento da finalização dos processos licitatórios de que tratam os pregões analisados e da execução dos contratos a eles relativos e após que retornem os autos à relatoria para prosseguimento é como voto em votação conselheira José Augusto no sentido eu vou por relator conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheiro Ronaldo Falando com relator conselheira do cinema Belício com conselheira com relator seu presidente conselheira Nalu Maria com relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.601 continuo com o relator o nobre conselheiro José Augusto perdão Antônio Jorge Malheiro muita honra a quem concedo a palavra obrigado excelência trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia Marciano Bezerra da Silva solicitando o posicionamento desta corte de contas sobre a recomendação do Ministério Público Estadual de Acrelândia acerca da adoção das medidas necessárias a regularização do quadro de servidores daquele poder realização de concurso público considerando que o limite de gastos com o pessoal do poder executivo do município estaria ultrapassado bem como o limite então dos 60% do município então somando o poder executivo que já estava extrapolado com o município estava acima e portanto aí a dúvida se poderia ou não fazer contratação somente para a Câmara Municipal o consulente para instruir a presente consulta anexou cópia da recomendação administrativa do Ministério Público Estadual de Acrelândia o processo foi registrado autuado a segunda inspetoria emitiu relatório manifestando sem tese que não haveria afronta ao contido no artigo 69 da Constituição da Constituição Federal se o aumento da despesa com o pessoal do poder legislativo decorrente da realização de concurso público da contratação dos servidores atendesse simultaneamente o limite prudencial da Câmara Municipal e o limite conjunto da soma do limite prudencial da soma do legislativo com o executivo assim aponta a DAF que é vedado ao poder legislativo municipal a realização de quaisquer tipos de atos que resultam em aumento de despesa com o pessoal nos casos em que este isoladamente atendeu ao limite determinado no artigo 20 mas conjuntamente excedeu o percentual de 95% do limite inscrito no artigo 19 inciso 3 da lei de responsabilidade fiscal em razão das visitações contidas no artigo 22 da norma em referência este aqui quando soma conjuntamente legislativo e executivo o doutor parque através do siluício procurador chefe do tomário sérgio nero de oliveira pronunciou essas forças 27 a 28 opinando pela possibilidade da realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos vagos ou criados no âmbito do poder legislativo desde que não esteja este comprometido no seu limite prudencial com os gastos pessoal da casa fixado na lei de responsabilidade fiscal é o relatório excelência com a palavra do ministério público de contas para fazer seu pronunciamento trata-se de consulta do senhor Marciano Bezerra da Silva presidente da câmara de Acrelândia sobre recomendação do douto ministério público estadual para a realização de concurso público na unidade considerando que o limite de gastos de pessoal global do município está ultrapassado a segunda gcss na lua que apresente consulta preenche ou seja ele foi instado pelo ministério público a fazer concurso e vem prudentemente perguntar se o tribunal entende que ele pode fazer a segunda gcss na lua que apresente consulta preenche os pressupostos de admissibilidade dos parágrafos segundo e sexto do artigo 142 do regimento interno da corte em sua análise de mérito concebeu que o poder legislativo do município não poderá realizar qualquer tipo de ato de que resulte aumento de despesas de pessoal tendo em vista que a despesa global da municipalidade já extrapolou o seu limite máximo ainda que a do legislativo esteja dentro do percentual previsto no item terceiro do artigo 20 da LRF a lei de responsabilidade fiscal inovou a fixar em percentuais as despesas com o pessoal em relação a cada poder e respectivos órgãos autônomos objetivando estabelecer limites efetivos em observância ao princípio da separação dos poderes essa é a lição dos autores da obra lei de responsabilidade fiscal comentada que dizem Sr. Flávio da Cruz José Glock Nélio Herman Rosângela Tremio Adalto Júnior eles dizem essas novas normas reformularam toda a metodologia para a verificação da observância dos limites legais das despesas com o pessoal doente da federação não se atendo mais ao cálculo dos limites globais mas inserindo a necessidade de verificação da aplicação dos limites em cada poder e respectivos órgãos o Supremo Madin 2238 dígito 5 que tratou da lei de responsabilidade fiscal posicionou-se no sentido de que em relação ao artigo 20 o artigo 169 da carta magna não veda que se faça uma distribuição entre os poderes dos limites de despesas com o pessoal ao contrário para tornar eficaz o limite há que se dividir internamente nessas responsabilidades a própria lei complementar 101 estabeleceu em seu artigo 22 que a medida de diminuição de gasto de pessoal deve ser tomada pelo poder ou órgão que ultrapassou o limite de forma que a responsabilidade não é solidária isto em razão da autonomia administrativa financeira e orçamentária respectiva nesse sentido manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de Alagoas em consulta similar que disse conforme contido na própria LRF ainda que a limitação aos gastos com o pessoal se dê no nível global referente a todo o ente político e no nível específico referente a cada órgão dotado de independência a despeito da possibilidade de existência de descompasso financeiro que comprometa o limite global ainda assim as restrições do limite prudencial só serão aplicáveis ao respectivo órgão que houver incorrido no excesso e não a todos em solidariedade como forma de correção do desequilíbrio e por não dizer sanção fiscal ao ente violador do comando da lei referido entendimento está em harmonia com o princípio da intranscendência subjetiva das sanções adotada pelo Supremo em casos análogos razão aliás pelo qual um poder não pode sofrer sanções sob a alegação de que o outro descumpriu a determinação imposta por lei pois as instituições gozam de autonomia institucional elas outorgadas por força de expressa determinação constitucional essa foi minha linha de raciocínio para me dissociar do entendimento da DAF porque entendo que apesar da extraporação global do limite de 60% de gastos no município para esse excesso não concorreu o poder legislativo visto de maneira individualizada suposto esse Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da presente consulta e no mérito pela possibilidade de realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos vagos ou criados no âmbito do poder legislativo desde que não esteja comprometido o limite prudencial de gasto de pessoal da unidade fixada na LRF limite prudencial específico do poder legislativo é o parecer a palavra do nosso relator para proferir seu voto obrigado excelência nestes autos nós encontramos duas proposições distintas com relação a resposta ao consulente ao consultante e são até extremamente interessantes e pertinentes entende a DAFO que a necessidade que só há permissão para fazer concurso quando além do poder ou órgão está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal o ente federativo também está entende o doutor Parquet e o nosso novo procurador que é individual essa limitação para fazer o concurso e eu concordo com o novo Parquet porque em que pese eu ter uma limitação total do ente federativo e depois determinado por órgão quando há as vedações as vedações são sempre assim é vedado ao poder o órgão e não ao ente ao município ao estado ao ente da federação então nessa linha e isso também até seria difícil de operacionalizar se o limite fosse conjunto porque aí sempre um estaria dependendo do outro para poder fazer a sua própria gestão então na realidade a parte interna ela é definida individualmente para cada poder ou órgão então toda vez que um poder ou órgão individualmente estiver dentro dos limites e abaixo do limite prudencial ele pode fazer a sua contratação o conjunto é um limite que tem servido para as vedações e punições a nível de convênios e a nível de transferências então quando eu olho a nível de transferência eu olho o conjunto quando eu olho a legalidade da operacionalidade por dentro do órgão ou do poder eu observo ele individualmente porque a lei está dizendo exatamente assim é vedado ao poder ou órgão e não é vedado ao ente então nesse sentido eu comungo também com o novo procurador Mário Sérgio e assim sendo voto pelo conhecimento da consulta para respondê-la em tese nos termos de que é possível a realização de concurso para preenchimento de cargos efetivos vagos ou criados no âmbito de poder ou órgão mesmo que outro já tenha ultrapassado o limite estabelecido no artigo 20 inciso 13 linha B da lei de responsabilidade fiscal ou o total definido também em conjunto para aquele ente federativo quando a despesa de pessoal doente em questão não ultrapassar o limite prudencial definido no artigo no parágrafo do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal e aposta pelo arquivamento dos autos e como voto senhora em votação o conselheiro José Augusto acompanha em voto o conselheiro Antônio Antônio com relator seu presidente Cristóvão o conselheiro Ronaldo Palenco acompanha em voto o conselheiro Adesina Benício com relator seu presidente destacando mais uma vez a interpretação correta da lei porque os pais não podem comer uvas verdes e os filhos dos dentes dos filhos é que vão ser embotados então quem come a uva verde é que vai ter os seus dentes embotados com relator seu presidente ok conselheira Nalu Maria é interessante esse entendimento porque veja só para a assembleia é um valor que divide com a gente mas cada um vai resolver o seu problema se ultrapassar aquela situação no caso vamos dizer a assembleia ultrapassa o seu limite o tribunal de conta não vai pagar por ele pela assembleia então interessante eu acho bacana e isso aí já pode ficar como uma jurisprudência já que foi por unanimidade interessante colocar já no nosso quadro de jurisprudência essa situação porque ela é bem interessante parabéns ao ministério público de contas e ao relator voto com o relator decisão decidiu essa unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.790 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Malheira quem conceda a palavra Obrigado excelência tratam os autos da tomada de contas da Câmara Municipal de Bujari de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira referente ao exercício de 2015 apesar de ter sido registrado como tomada de contas em atendimento a despacho da presidência houve envio de prestação na data de 1º de abril de 2017 intempestiva fora de prazo mas só para então comunicar que ela já adentrou nesta corte tendo em vista não terem sido enviadas as informações orçamentárias a DAF levantou os dados referentes aos recursos repassados à Câmara constante no CEPAC que informa que foi destinado ao poder legislativo os 537 mil reais o valor das despesas foi de 536.561 reais 93 centavos o balanço financeiro não registrou depois saldo depois exercício foram verificadas falhas contábeis no ativo não circulante saldo das contas do patrimônio líquido não possui dívidas de curto prazo despesa com remuneração de vereadores 196 mil 102% da receita base de cálculo do município a despesa total do poder legislativo foi 6,2% da receita corrente líquida dentro portanto do limite constitucional 349 mil despesa com a folha de pagamento portanto também referentes a 65% do repasso dentro do limite constitucional os subsídios foram fixados em parcela única a despesa com o pessoal foi 2,69% da receita corrente líquida mas apresentar ao final algumas impropriedades num processo licitatório de 3.200 reais refeita a aquisições manutenção e uso de softwares no pagamento de serviços contábeis ausência de sistema de controle interno e falhas no portal de transparência concluindo a instrução pela irregularidade das contas o gestor o senhor Adail do Santos Oliveira e o contador foram citados a segunda inspetoria apresentou relatório até complementar após apresentação de informações do senhor Adail do Santos Oliveira e a segunda inspetoria aponta saneamento de falha referente a contratação de serviços contábeis concluindo ainda pela irregularidade das contas em face das demais falhas apontadas o doutor Parque pronunciou-se através do seu iluso procurador doutor João Enzida e Melo Neto é o relatório com a palavra o ministério de contas para o seu pronunciamento como visto a prestação de contas do representante da câmara de Bujari de 2015 senhora Adail do Santos Oliveira e do senhor Manuel Ferreira Gomes contador regularmente instruída apurou-se e as seguintes apuraram-se as seguintes irregularidades encaminhamento intempestivo da matéria ausência de encaminhamento da lei orçamentária anual ausência de notas explicativas para o ajuste do saldo negativo oriundo do exercício anterior na conta caixa e equivalentes de caixa ausência de notas explicativas contra a diferença de 64.983 reais e 94 centavos existente entre o valor contabilizado no balanço patrimonial a título de bens móveis quando comparado com o valor apurado no demonstrativo da atualização dos bens móveis cinco inconsistência do balanço patrimonial que registra saldo negativo no resultado do exercício embora a DVP tenha apurado saldo positivo seis pagamentos de 6.450 reais acima do valor contratado com a firma Paulo José M da Silva pela aquisição e manutenção de software sete realização de despesas sem licitação e sem contrato com a firma MF Gomes no valor de 11.400 reais oito ausência de criação de sistema de controle interno nove ausência e omissões na disponibilização em meio eletrônico de acesso público das informações de transparência da gestão fiscal em afronta a lei 101 reformada pela lei 131 neste particular bem como da lei federal 12.527 e a resolução número 5 da Tricom dez ausência de disponibilização das informações atinentes à legislação da entidade consoante exigência da resolução 83 da corte regularmente citados apenas o senhor Adair do Santos Oliveira o presidente da Câmara aproveitou a oportunidade embora intempestivamente após analisar as razões e documentos acostados pela defesa a segunda IGCE acostou o relatório complementar de folhas 106 a 116 noticiando o saneamento das irregularidades alentadas nos itens 3 e 6 deste parecer bem como o encaminhamento do contrato a que se refere o item 7 embora sem a apresentação do certame licitatório correspondente ante o exposto o procurador João Isidro opina pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base na letra B do inciso do terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 pela condenação dos senhores Adaudo do Santos Oliveira presidente da Câmara e Manuel Ferreira Gomes contador da matéria ao pagamento de multa com base no item 2 do artigo 89 a critério do plenário em razão dos fatos elencados neste parecer configurado em graves infringências as normas legais de regência da matéria terceiro pela notificação da origem para que em prazo a ser assinado proceda a implantação do sistema de controle interno caso ainda não tenha feito apresente as razões digo as informações exigidas pela legislação no portal de transparência da Câmara e no sistema elege deste tribunal de tudo dando ciência a curta sobre pena de responsabilidade em caso de desobediência seis pela comunicação do apurado bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade para providências que entender adotar em razão de sua competência fiscalizatória do exercício profissional das atividades dos contadores e finalmente por encaneamento de copo do autorado ao Ministério Público Estadual para as providências a seu cargo em razão do que foi noticiado no item 7 deste parecer é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto obrigado excelência em síntese neste processo se verificou o envio intempestivo da prestação de contas lembramos que é de 2015 e que fez parte da transição de adaptação ao sistema houve falhas contábeis nos lançamentos mas não houve apuração de dano erário foi apontada uma despesa sem listação de 11.400 reais na despesa de contador ausência de controle interno e falhas na alimentação do portal de transparência com relação aos 11.400 reais referentes a serviços contábeis foi verificado o pagamento de 11.400 reais a MF Gomes que se presume ser a pessoa que anteriormente era contador mas agora não fazia parte do quadro o gestor em sua defesa alegou se tratar de contratação mediante convite e juntou o contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica ocorre que não consta no processo os documentos que indicam o convite mas lembro que a diferença é de 3.400 reais em relação aos 8.000 que nós temos já julgado de pequena monta foi apontado também na existência de controle interno falhas no portal fatos não impugnados pelo gestor mas acompanhados nos municípios em processos autônomos esse da transparência conforme inclusive já falamos no outro processo com fato similar contudo o gestor juntou contratos as folhas 82 e 98 onde consta como objeto dos membros dentro de outro assistência de manutenção do portal de transparência o que se presume que havia até que estava sendo feito o serviço portanto preparado e isso apurado naquele outro processo mas não tendo sido tais valores apurados na instrução entendemos que não seja cabível qualquer pedido de devolução assim sendo diante das falhas que foram apontadas portanto o atraso que foi justificado o valor a mais de 3.400 que esse tribunal tem colocado de pequena monta os valores contábeis e as falhas somente no processo de transparência eu proponho o voto pela emissão de acordo considerando regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal do Bujari relativas ao exercício de 2015 prestadas pelo senhor Adail dos Santos Oliveira presidente da Câmara Municipal pela notificação do atual gestor para a correção das falhas e após pelo arquivamento dos dados é como votos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro Ronaldo Palanco conselheira do senhor Vinícius conselheira Malu Maria conselheira decisão decidiu a unanimidade em termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 7 mil perdão 18 mil 744 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros cuido os autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Capixaba referente ao exercício de 2013 responsabilidade do senhor Otávio Guimarães e Varida prefeito municipal à época documentação foi protocolada nesse tribunal pelo gestor mediante o expediente de folha 02 a DAFO através do seu segundo IGCE emitiu relatórios técnicos de folhas 217 a 245 com as planilhas anexas de folhas 246 a 284 as folhas 241 e 242 do item 14 a equipe técnica relacionou as inconformidades apuradas na prestação de contas a folha 289 o responsável pela gestão foi regularmente citado após requerer a dilação de prazo para oferecimento de defesa no qual foi atendido o gestor apresentou através do expediente folha 296 a 297 os documentos que compõem o anexo 1 2 e 3 a equipe da segunda IGCE examinou a documentação acostada aos altos e emitiu o relatório complementar de folha 303 a 323 contudo permaneceram sem alterações as impropriedades algumas impropriedades outras são nada o gestor não se manifestou em sua defesa quanto a divergência de valores aplicadas nas ações intendentes à saúde ou descumprimento do limite máximo da despesa com o pessoal ou descumprimento do limite mínimo dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais dos magistrados e as contratações efetivadas sem licitações as folhas 354 a 357 procedeu-se nova citação do gestor e do contador todavia transcorrido o prazo regimental não houve manifestação de ambos conforme certidão da Secretaria das Ações a folha 360 ao concluir o exame da matéria a DAFO segundo o IGCE propõe a irregularidade da prestação de conta responsável do gestor o seu autor do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou as folhas 362 e 363 por um salário da seletiva do seu procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira ao relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva do governo de Capixaba referente a 2013 quando aglutinavam também as contas de gestão do prefeito que é o senhor Otávio Guimarães Vareda dotada de contabilização dos repasses efetuados ao poder legislativo respectivo mas evidenciando muitas incorreções o responsável foi citado para responder para as seguintes omissões e ocorrências não apresentação do rol completo dos responsáveis a ausência de documentos exigidos pelo anexo quarto da resolução 62 vigente à época não envio do relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária financeira patrimonial e operacional produzido pelo controle interno não encaminhamento do demonstrativo de concessão e comprovação de suprimentos de fundos não envio de demonstração de doações subvenções auxílios e contribuições concedidas não apresentação da certidão de regularidade profissional do contador falta do balanço patrimonial omissão do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte ausência do demonstrativo da dívida flutuante consolidada ausência de cópia do ato de fixação dos subsídios dos agentes políticos da unidade inconsistência do balanço financeiro déficit de mais de 1.300.000 quando quanto da análise do comparativo entre receita arrecadada e a despesa realizada extrapolação do limite máximo com a despesa de pessoal contratação direta da sociedade empresária status consultoria contábil tributária verifica-se da instrução que documentação acostada eliminou parte dos desacertos mas revelou insuficiências documentais infringências na abertura de créditos e com a contratação direta de serviços contábeis inconsistências no balanço patrimonial diferença de saldo a comprovar e desencontros sobre a dívida da municipalidade citado o governante e ainda o contador subscritor da matéria não houve resposta nessas condições sugerimos a emissão de parecer breve considerando-a irregular a teor das letras A e B do inciso terceiro do artigo 51 por analogia sem prejuízo da fixação de débito e multa ao responsável deduzidos do apurado em torno de seus aspectos de gestão conforme apontamentos da instrução é o parecer com a palavra o nobre conselho relator para proferir o seu voto Obrigado senhor presidente e tudo já dando dado também o parecido do outro ministério público eu vou direto ao voto só fazendo aqui uma comparação do limite de pessoal com gasto com pessoal ele chegou a 73,10% com gasto com pessoal nessa prestação de conta e faço o exposto senhor presidente vou direto ao voto pela missão de parecer prévio com fundamento das linhas B e C do inciso terceiro artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando irregular a prestação de conta da prefeitura municipal de capixaba exercício orçamentário financeiro em 2013 já são sabedores o senhor otávio Guimarães vareda vareda prefeito da época em face das impropriedades descritas neste voto 2 em destaque pela emissão de acordo determinando 2.1 a condenação do senhor otávio Guimarães vareda a devolver aos cofres do tesouro municipal de capixaba no prazo de 30 dias devidamente corrigida acrescido de juros legais no termo do artigo 54 capo da lei complementar 3893 a importância de 268 562 reais e 32 centavos relativa ao saldo financeiro não totalmente comprovado a ser transferido para o exercício seguinte 2.2 aplicação de multa ao senhor otávio Guimarães vareda com fundamento no artigo 88 da lei complementar a história do 38 no valor de 10% da importância da condenação acima imposta assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro do município de capixaba 2.3 aplicação de multa ao senhor otávio Guimarães vareda com fundamento no artigo 89 de 6 segundo da lei complementar a história do 38 no valor de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas em face das seguintes impropriedades a descumprimento do disposto da resolução TCA de 62 de 2008 anexo 4 ante ausência do relatório circunstanciado produzido pelo controle interno e da apresentação do rol dos responsáveis de forma incompleta B créditos especiais abertos por decretos e não previamente autorizados por lei bem como a abertura de crédito adicional suplementar acima do limite previsto na lei orçamentária anual LOA C inconsistência no balanço patrimonial D inconsistência da dívida da municipalidade E descumprimento do limite mínimo da aplicação dos recursos alunos do Fundeb na remuneração e valorização dos profissionais do magistério do magistério F ausência do parecer do conselho municipal do Fundeb G excesso de despesas com pessoal do poder executivo municipal H realização de despesas sem licitação 2.4 pela aplicação de multa ao senhor José Ulineide Benigno Gomes contador responsável pela elaboração dos demonstrativos contados no foco no artigo 89 segundo a lei complementar estadual 38 no valor de R$ 1.785 considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face das irregularidades e falhas contábeis apontadas na prestação de contas a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas 2.4 notificação do atual prefeito municipal de Capixala para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica devendo reconduzir imediatamente os valores de despesa de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação do limite com gasto pessoal 2.5 comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entender pertinente diante dos pontos a abertura de créditos especiais por decretos e não previamente autorizado por lei b da não comprovação de realização de procedimento de citatório para os casos que a lei federal 8.666 de 93 prevê a voluntariedade após a formalidade de estilo pelo encaminhamento de cópia aos autos a Câmara Municipal de Capixaba em cumprimento disposto no artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente senhores conselheiros e conselheiras em votação conselheiro José Augusto acompanho o relator senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto senhor presidente conselheira do Siné Benício voto com o relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decidando decidiu-se por unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.458 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da fundação escola do servidor público do AC referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 a responsabilidade da senhora Eloisa Aldenora Oliveira Pantoja presidente a época a área técnica a área técnica emitiu um relatório preliminar das folhas 218 a 244 e complementar das folhas 354 a 363 opinando pelo julgamento com ressalva das contas em razão as ressalvas tratam primeiro da contratação de servidores terceirizados para atividades acessórias em detrimento da regra de acesso a cargos permanentes segundo ausência de publicação na imprensa oficial nas portarias de nomeação dos controladores internos e terceiro inobservância ao princípio da segregação de funções devidamente citado o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa as folhas 217 a 220 pronunciamento ministerial na folha 231 é o relatório a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob responsabilidade da senhora Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja diretora presidente da Fundação Escola do Servidor Público do Estado referente a 2014 diante do apurado foram citados o senhor Adolfo Arthur de Almeida Guedes contador da matéria e a gestora a análise de sua defesa manteve questionados os seguintes pontos opção pela contratação de serviços terceirizados para atividades acessórias instrumentais ou complementares em razão da demanda de cursos de formação e capacitação de servidores em todo o Estado em detrimento da regra de acesso a cargos ausência de publicação na imprensa oficial das portarias de nomeação dos controladores internos e na observância ao princípio da segregação de funções essas condições resumidamente concordamos com a proposta de seu julgamento como regular com ressalva com base no item 2º do artigo 51 da lei orgânica da CURST valendo os apontamentos da análise remanescentes como determinação para a correção cabível eu pareci eu quero resistar a presença do nobre ex-presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco nosso professor Roger seja bem-vindo professor é um prazer para nós recebê-lo aqui no Tribunal de Contas com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto da mesma forma senhor presidente o mesmo entendimento ministerial o julgamento é regular com ressalva e logo pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Antônio Cristóvão com relator senhor presidente conselheiro Anaio Maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator faltou a conselheira faltou só meu voto é presidente faltou a conselheira Dulce voltar com relator perdão minha nobre conselheira com relator ok 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 decisão decidiu-se com o voto da nobre conselheira Dulce Nebem de Araújo decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 22.787 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trato os autos da análise do pedido de revisão da decisão contida no acordo 9.553 plenário que visa modificar o julgamento das contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos exercício 2013 de regular com ressalva para regular relatório da área técnica entre a folha 15 e 17 e o parecer ministerial folha 22 e 23 relatório com a palavra do Ministério de Contas para fazer seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto intempestivamente pelo senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário de Estado em favor do acordo 9553 do plenário da corte que considerou regular com ressalva prestação de contas de gestão da Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos em razão da ausência de ato de nomeação do contador e da inexistência da relação dos contratos que meu convênio foi apresentado e determinou a abertura de tomada de contas especial para análise de todos os contratos firmados em exercícios anteriores cuja execução parcial e total tenha ocorrido durante o ano de 2013 o recorrente engaminhou o demonstrativo dos contratos de convênios celebrados pelo ente bem como sustentou que o ato de nomeação do contador responsável pelas informações registro e elaboração dos demonstrativos foi apresentado na prestação de contas da pasta no exercício de 2014 pelo que requeriu a reforma do acordo a um recorrido análise efetuada constatou que os argumentos e documentos apresentados pela defesa sanaram as falhas inicialmente catalogadas entretanto ressaltou que a defesa não se insurgiu contra a determinação de abertura de tomada de contas especial no que sugeriu o não conhecimento do pedido ante a sua intempestividade e no mérito pelo provimento quanto os itens A e B do acordo recorrido no exame procedido verifica-se que o recurso cabível seria recurso de reconsideração que pelo excesso de prazo foi recebido como pedido de revisão o pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei orgânica da corte que tem a mesma função da ação recisória do processo comum é medida de exceção que deve se enquadrar nas hipóteses legais o que não se verifica no caso em tela que não se fundamenta em erro falsidade ou ineficácia de prova liquidação antecipada de débito ou superveniência de fatos novos o que é opinão pelo indeferimento liminar da medida com base no parágrafo 3º do artigo 162 combinado com o artigo 161 do regimento interno da corte no mérito verifica-se que o gestor encaminhou o ato de nomeação do contador responsável pelas informações juntamente com a prestação de contas da secretaria relativa ao ano seguinte bem como enviou o demonstrativo dos contratos e convênios celebrados penentes atendendo a resolução 62 da corte vigente à época por outro lado constata-se que o responsável não se insurgiu contra a abertura de tomada de contas especial para análise de todos os contratos firmados em exercícios anteriores cuja execução parcial total tem ocorrido durante o exercício de 2013 desse modo a procuradora Malena opina preliminarmente pelo não conhecimento do pedido por afronta a lei orgânica da corte caso contrário no mérito pelo provimento do pedido o sentido de excluir as alíneas A e B do item 1 retificando a decisão do aresto em questão que considerou regular com restável a prestação de contas da CJUD de 2013 a fim de classificar a gestão como regular até o do item primeiro do artigo 51 da lei complementar 38 mantendo-se entretanto a determinação de abertura de tomada de contas especial para análise de todos os contratos conforme já mencionado é o parecer com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente senhores conselheiros conselheiros o entendimento é o mesmo do parecer ministerial regular e mantém a determinação de abertura de tomada de contas especial para análise de todos os contratos firmados em exercícios anteriores cuja execução parcial total tenha ocorrido durante o período de 2013 e logo após pelo arquivamento usado eu voto em votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio na mesma linha acompanho também entendo que as duas ressalvas apontadas anteriormente foram sanadas mas eu mantenho questão de detalhe não vai alterar nada a decisão a regularidade com ressalva em função da abertura de tomada de contas conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator senhor presidente conselheira Dulcinea Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator com a divergência só quanto ao nobre conselheiro voto do nobre conselheiro Malheiro que mantém a ressalva não é isso? ok então passamos ao processo 21.841 tem como relator a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio senhora conselheira senhores conselheiros trata-se da pressão de contas da câmara municipal de Taruacaba exercício 2015 o responsável seu presidente vereador José Isidro Nascimento Aragão as contas foram enviadas a esta corte dentro do prazo foram registradas e autuadas após o relatório técnico foi feita a citação do gestor que não aproveitou o seu prazo para apresentação de defesa a manifestação do ministro público de contas foi feita pelo seu ilustre procurador doutor João Isidro de meluneto as folhas 4041 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento como visto a pressão de contas do representante da câmara de Taruacaba em 2015 senhor José Isidro Nascimento Aragão encaminhado tempestivamente a corte bem analisada pela segunda GCE o responsável foi citado para a defesa contudo apesar da dilação de prazo concedida para tanto não aproveitou a oportunidade da análise efetuada foram catalogadas as seguintes irregularidades um ausência de envio da lei orgânica anual contrariando determinações da resolução 83 e também da resolução 86 em vez desta corte dois ausência de controle interno na unidade descumprindo-se determinações da constituição tanto federal quanto estadual como da resolução do tribunal de número 76 desse modo o colega João Isidro opina pelo seu julgamento como irregular com base na letra B do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da casa e pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção a critério plenário antes as ocorrências catalogadas configurarem hipóteses previstas no item 2º do artigo 89 do mesmo diploma é o parecido com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente o meu voto também nesse processo ponderando a questão do controle interno e em se tratando de uma câmara com orçamento diminuto foi pela regularidade com ressalva da profissão de contas da câmara municipal de Tarauacais exercício 2015 de responsabilidade de seu então presidente senhor José Isidro Nascimento Aragão nos termos do artigo 51 inciso 2º da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva a ausência de controle interno exigido no item 15 do anexo 5º da segunda edição do manual de referência da resolução 87 2013 dessa corte remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ok em votação o conselho José Rússio eu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro na íntegra com a nobre relatora senhoras conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.646 continua como relatora a nobre conselheira do cinema e de Araújo quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 4 1º de setembro de 2016 formulada pelo ilustre prefeito municipal de Marechal Tamaturgo Isaac da Silva Pianco no qual questiona esta corte sobre a obrigatoriedade de cumprimento da jornada de trabalho prevista na CLT 44 horas semanais pelos servidores efetivos e provisórios daquele município tendo em vista que estes desde o ano de 1992 laboram por apenas 4 horas diárias pois a distribuição dos autos e posterior envio a DAF a segunda inspetoria se manifestou pelo não conhecimento da presente consulta em razão do desacordo com o previsto no artigo 142 parágrafo inciso 5º e parágrafo 6º do regimento interno da casa e no mérito para estabelecer o interessado que compete ao município organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores estabelecendo a jornada de trabalho as atribuições dos cargos a composição da remuneração tendo em vista as peculiaridades locais e as possibilidades de seu orçamento observando a jornada máxima estabelecida na Constituição Federal bem como a lei orgânica municipal e ainda se já houve a regulamentação do horário de trabalho por meio do artigo 19 do estatuto dos servidores públicos do município e na hipótese de inexistência de legislação posterior deve o referido diploma legal ser observado folhas 8 a 10 Ministério Público de Contas se manifestou por seu Luiz Procurador Dr. João Zedimelo Neto as folhas 16 a 18 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado excelência como visto é consulta formulada pelo senhor prefeito de uma leixão automaturgo por meio da qual requer para esse técnico sobre o cumprimento da carga horária trabalhista dos servidores públicos daquela municipalidade instrui o feito apenas ofício da Prefeitura desacompanhado de qualquer documentação em sede de análise técnica a segunda GCE apontou que a consulta não preenche os requisitos para ser regularmente admitida uma vez que versa sobre caso concreto e ademais foi apresentada desacompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente com o efeito da análise dos autos verifica-se que a consulta não deve ser admitida por esta corte por não restarem preenchidos os requisitos para a espécie previstos no artigo 142 de seu regimento interno porque ausência de parecer jurídico letra A a consulta foi apresentada desacompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da consulente em afronta ao dispositivo já citado do regimento interno da corte observa-se que tal exigência visa a evitar que esta corte de contas se converta em órgão de assessoramento jurídico primário das instituições públicas função que não se coaduna com as suas atribuições constitucionais desse modo reserva-se o processo de consulta a nosso ver para a colheita do entendimento e o abstrato desta corte acerca de questões de sua competência quando já existe a discussão no âmbito do órgão ou entidade consulente demonstrada precisamente por meio de parecer técnico ou jurídico letra B questionamento sobre caso concreto a consulta formulada indaga acerca da regularidade ou não da jornada de trabalho praticada pelos servidores daquela municipalidade trata-se portanto de questionamento acerca de caso concreto inclusive com a descrição de fatos o que conduz à impossibilidade de admissão do pleito nos termos do artigo 142 parágrafo 6º do regimento interno da casa assim o é porque o processo de consulta se destina a discussão de teses mas não de casos concretos sujeitos ao controle jurídico e dicionário da corte cumpro observar também porém digo que os municípios gozam de plena autonomia para disciplinar as questões referentes aos seus servidores desde que observadas as normas constitucionais e legais de regência da matéria portanto cabe a cada município por meio de lei municipal definir o regime jurídico aplicado a seus servidores que a seus afetivos comissionais ou provisórios nesse sentido quanto aos servidores estatutados conforme verificou a análise a legislação do município de Marechal Tomaturgo estabelece que os mesmos deverão cumprir jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos observando os limites de no mínimo seis horas e no máximo oito horas por dia e de no máximo quarenta horas por semana quanto aos temporários ou provisórios recrutados conforme item humano do artigo trinta e sete da constituição federal cabe à lei municipal disciplinar o regime jurídico correspondente que é o regime especial o qual deve contemplar no mínimo os seguintes aspectos normas da relação contratual direitos e obrigações período de contratação possibilidade de anão de prorrogação da contratação forma de remuneração fixação das funções que podem ser objeto de contratação término e exceção do contrato cargo horário vinculação ao regime geral de previdência forma e condições de realização do processo de seleção pública previamente a contratação oportuno registrar ainda que a jurisprudência do Supremo já consolidou o entendimento de que o servidor público não tem direito a regime jurídico razão pela qual pode a administração alterá-lo sempre que o interesse público o exigir conforme o elemento aqui colacionado ante o exposto esse Ministério público de contas na pessoa de seu procurador João Isidro o apelo pelo não conhecimento da presente consulta nos termos dos parágrafos 4º e 6º do artigo 142 do Regimento Interno da Corte por não restarem preenchidos no caso dos requisitos normativos para a admissibilidade da espécie ao parecer uma palavra da nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente exposto deixo de ler aqui mas tem um fundamento extenso no relatório que vai guiar o gestor mas vou direto a parte final do voto estou posto considerando a manifestação da DAFO e do Ministério Público de Contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo ilustre prefeito municipal de Marechal da Maturgo o senhor Isaac da Silva Piano respondendo nos seguintes termos segundo disciplina o capítulo do artigo 39 da Constituição Federal compete ao município disciplinar o regime jurídico de seus servidores estabelecendo as atribuições dos cargos a composição da remuneração e a jornada de trabalho observado quanto a esta previsto no artigo 7 inciso 13 combinado com o artigo 39 parágrafo 3 da referida carta bem como na lei orgânica municipal é possível também a modificação das normas que estabeleceram a jornada de trabalho dos servidores municipais uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico respeitado a irredutibilidade salarial aqui nesse aspecto vou citar aqui uma recente decisão está dentro do voto da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pelo envio de cópia do acordo que vier ser proferido ao consulente após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com o senhor José Augusto com a relator conselheiro então Jorge Malheiro acompanho o voto senhoras e senhores conselheiro então Cristóvão com a relator conselheiro Ronaldo Palanco acompanho o voto conselheira Nalu Maria com a relator seu presidente decisão de serviço à humanidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.646 perdão este foi o processo que foi votado é o 20.053 tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra obrigada obrigado senhor obrigado senhor presidente senhor procurador nosso querido doutor Mário conselheira conselheiros da boas vindas aqui ao nosso professor querido das minhas filhas professor Roger nosso vereador senhoras e senhoras cuido os autos da prestação de contas do serviço de água e esgoto de Rio Brancos nesse 2014 de responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra tendo a senhora Antônia Célia Pinheiros do Nascimento responsável pela contabilidade Saerb a documentação foi protocolada nesse tribunal mediante protocolo eletrônico no dia 10 de março de 2015 conforme verificado no sistema análise de gestão de relatório assinado eletronicamente pela senhora Verusca Lima Bezerra responsável a época dentro do prazo estabelecido no artigo segundo parágrafo segundo linha a linha C da resolução TCE 87 regularmente citada a senhora Verusca Lima Bezerra diretora presidente Saerb a época a senhora Antônia Célia Pinheiro do Nascimento responsável contável a época visto as quais aproveitar a oportunidade apresentar esclarecimento de forma tempestiva o estado se manifestar sobre a defesa juntado os altos a terceira IGC emitiu relatório técnico conclusivo de folha 251 259 do qual concluiu que as justificativas e os documentos apresentados não trouxeram elementos suficientes que sanassem que sanassem a totalidade das irregularidades falha apurada no relatório técnico as folhas 265 266 o ministério público de contas junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lava da ilusca senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para sem pronunciamento a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra diretora presidente do Saeb em 2014 e foi encaminhada tempestivamente a corte o relatório inaugural constatou em cedo sabão a existência das seguintes falhas e irregularidades ausência do registro de fenômenos econômicos de apreciação no balanço patrimonial inconsistências no contrato de prestação de serviços de administração dos cartões de alimentação e refeição e ausência de informações que caracterizem as ações judiciais foram citados para defesa das senhoras Verusca Lima Bezerra diretora presidente da entidade e Antônia Célia Pinheiro do Nascimento Contadora que aproveitaram a oportunidade análise a respeito compreendeu que foram sanadas as inconsistências apuradas no contrato de prestação de serviços de cartões alimentação e refeição permanecendo contudo as demais falhas inicialmente catalogadas pelo que sugeriu aprovação da matéria com ressalva verifica-se de fato que estão justificadas e comprovadas as variações de repassos dos valores mensais a título de cartão alimentação dos meses de agosto setembro outubro de 2014 outubro novembro de 2014 novembro de dezembro de 2014 em relação ao balanço patrimonial constata-se que o município de Rio Branco criou uma comissão permanente de controle do mobiliário municipal sendo que na primeira oportunidade de defesa os gestores apresentaram relatório de depreciação dos bens doentes no exercício de 2015 demonstrando ainda que fora do prazo a observância dos requisitos da resolução 87 da corte no que tem as ações judiciais verifica-se que a responsável encaminhou a relação dos processos da autarquia onde o ente figura como autor e ou réu cumprindo a determinação da resolução em questão entretanto como bem destacado o ente registrou despesas referentes às sentenças judiciais indenizações e restituições trabalhistas no total de 432 mil devendo ficar atentos às práticas de redução de demandas judiciais dessa forma recomenda-se nas próximas edições da matéria que os gestores responsáveis superiormente observam corretamente a legislação trabalhista a fim de evitar processos que acarretam gastos que vão além da sentença coordenatória tais como pagamento de honorários custos processuais e depósitos recursos entre o exposto considerando a ausência de dono ao horário ou à origem este ministério público através de sua procuradora Ana Helena opina pela aprovação da matéria em mesa como regular com ressalva com base no item segundo do artigo 51 da lei complementar 38 valendo as pendências como determinação para correção cabível sob pena de responsabilidade é o parecer com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente em face do acima exposto vota então pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de conta do serviço de água esgosto de rio branco saeb de responsabilidade da senhora Verusca Lima Bizerra diretora presidente da senhora Antônia Célia Pinheiro do nascimento responsável contábil à época valendo como ressalva despesa referente a sentenças judiciais indenizações e restituições trabalhistas que poderiam ter sido evitadas se fosse observada corretamente a legislação trabalhista pela notificação do atual diretor presidente saia para tomar ciência dessa decisão e observe a legislação trabalhista a fim de evitar ações trabalhistas futuras sob pena de responsabilidade legal pela cientificação ao prefeito municipal de Rio Branco ao presidente da Câmara Municipal de Rio Branco para tomar conhecimento dessa decisão como voto após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Malheiro com a relatora senhor presidente conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.096 continuou como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente cuida os autos da prestação de conta do Instituto de Meio Ambiente do Acre exercício 2015 de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo tendo o senhor Paulo Andrei Mota de Lima responsável pela contabilidade do Instituto a documentação foi protocolada nesse tribunal mediante registro eletrônico no dia 29 de abril de 2015 conforme verificado no sistema de análise de gestão de relatórios assinado eletronicamente pelo senhor Paulo Roberto Viana de Araújo responsável a época o envio está dentro do prazo estabelecido na nossa resolução regularmente citado o senhor Pedro Luiz Longo diretor presidente diretor presidente do IMAC à época aproveitou a oportunidade de defesa de forma tempestiva as folhas 042 208 dos autos estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a terceira IGC emitiu relatório conclusivo de folha 211 217 no qual concluiu que a justificativa e os documentos apresentados superaram as irregularidades e falhas exceto o não envio do termo aditivo do contrato 123 2011 pela ausência de documentos que esclareça a necessidade da contratação de tais serviços especial de motorista pela ausência de esclarecimento por parte do IMAC contra as desincorporações de imóvel ocorrido no exercício o ministério público de conta manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da lava do ilustre senhor procurador João Exílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento quando visto a prestação de contas em mesa é do IMAC de 2015 e tem a responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo e foi encaminhado a corte tempestivamente bem avaliada pela terceira GCE estou apurado após a fase de contraditório a regularidade dos atos de gestão analisados exceto o não envio do termo aditivo ao contrato 123 de 2011 dois ausência de esclarecimentos contra a contratação de serviços de motorista e três ausência de esclarecimentos contra as desincorporações de bens imóveis ocorridos no exercício melhor examinando a matéria o Ministério Público de Contas entende que as ressalvas relancadas são improcedentes uma vez que não consta do relatório técnico de fúrias 21 a 34 referência contra a omissão do encaminhamento de termo aditivo ao contrato 123 portanto a defesa não teve conhecimento de tal exigência mas a disso dispensar de diligenciar nesse sentido nem de ausência de irregularidades noticiárias na matéria a própria área técnica do tribunal apresentou a justificativa para a contratação de serviços de motorista ao afirmar que existem apenas dois cargos efetivos dessa natureza e que a demanda do órgão supera esse quantitativo por fim registramos que o quadro 1 é suficiente para demonstrar o motivo pelo qual houve a desincorporação dos bens imóveis ali listados ou seja tais bens passaram a companhia militar florestal do estado a brigada de prevenção contra o incêndio florestal do corpo de bombeiros de rio branco trago a caicina madureira e a procuradoria geral do estado nesse modo o procurador João Isidro opina pela emissão de acordo considerando regular a presente matéria ao parecer ok com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente então voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 considerando regular com ressalva a prestação do instituto de meio ambiente do Acre e Mac exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo diretor presidente da época valendo como ressalva as falhas acima descrita nas alinhas A e B pela notificação do atual diretor presidente do Imac para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF terceira IGC a fim de que promova as correções cabem caso ainda persiste de tudo dando ciência a esse tribunal de contas sobre pena e responsabilidade legal pela certificação ao governador do Estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento de ter uma decisão é como voto após as formalidades de estilo pelo equipamento dos autos em votação conselheiro José Augusto por relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão com relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco com relator conselheira do Sine Benício com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.670 continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente cuida os autos da prestação de contas do fundo especial do corpo de bombeiro do estado do Acre referentes a esse 2014 responsabilidade do senhor José Alberto Flores da Silva gestor responsável pelo Funesbon durante esse período a documentação da prestação de contas foi protocolada nesse tribunal de 4 de maio de 2015 por meio do ofício aqui colocado dentro do prazo estabelecido da nossa resolução em estado a se manifestar sobre a documentação acostada aos autos a primeira e dezembro emitiu relatório complementar a folha 118 1, 2, 3 do qual concluiu pela regularidade com ressalva das contas do Funesbon esses 2014 pois que ainda restaram parte das falhas formais apontada no relatório preliminar de folha 44 a 53 por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 129.130 em parecer do excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério de Contas para o seu pronunciamento a presente matéria foi encaminhada tempestivamente à corte a primeira e dezembro anunciou-se as folhas 44 a 53 houve a citação do gestor que apresentou defesa intempestiva acompanhada de documentação foi emitido o relatório complementar as folhas 118 a 123 compulsão dos autos verifica-se a ocorrência das seguintes falhas inconsistência no balanço financeiro dados incompletos do profissional da área contábil no rol dos responsáveis a ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária enfim ante o exposto este Ministério Público de Contas por ser procurador Sérgio Cunha a pena pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a presente matéria a p.o. do item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte falando como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria os itens antes elencados sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência é o parecer com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto é o mesmo voto senhor presidente regular com ressalva as ressalvas aqui elencadas é a A, B e C acima descrita pela notificação do gestor responsável a época extensivo atual para tomar a ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as falhas detectadas dando ciência de todo esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal da ciência governador do estado ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado essa cor de contas para conhecimento e providência que o caso requer por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas adotadas por essa cor de contas que é o saldo para o exercício seguinte que não é equivalente com o resultado da conciliação bancária que a DAF acompanhe é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora presidente conselheiro Ronald Palancur com a relatora com a relatora conselheira com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade no sistema do voto da nobre conselheira relatora passamos ao último processo da pauta de hoje processo 21539 continua como relatora nobre conselheira Malu Maria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor José Ramon de Sousa da senhor prefeito do município Sena Madureira à época por meio de seu procurador legal doutor Cláudio Roberto Marreiro de Matos faça a decisão contida no nosso acordo 261 de 2015 da segunda câmara nos autos do processo que deu origem ao acordo recorrido os membros da segunda câmara acordaram por unanimidade no sistema do voto do conselheiro relator pela aplicação de muito valor de 3.570 aos senhores Manuel Augusto da Costa Nilson Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Sousa da Silva em razão da contratação irregular da servidora Flora Roberta da Silva Diniz aqui tem todo o período que foi colocado análise técnica da quarta GSE as folhas 26 se manifestou pela negativa de provimento pedido de revisão o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório seu presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento trata-se de expediente autuado como pedido de revisão porque interposto fora do prazo de recurso de reconsideração por parte do senhor José Raimundo de Souza Silva ex-prefeito de Sena Madureira através de advalado devidamente habilitado contra o acordo 261 da segunda Câmara da Corte exarado no processo 19.293 de 2014 que condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais pelo descumprimento ou por conduta enquadrada no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da Corte o peticionário alega que manteve contratação irregular em sua gestão em virtude de decisão proferida em ação civil pública que manteve contratações por um período de seis meses de modo a evitar a descontinuidade do serviço público a análise realizada constatou a intempestividade do recurso de reconsideração sugerindo o não conhecimento da medida e no mérito não acatou os argumentos apresentados pela defesa posto que as diversas admissões irregulares da servidora fora Roberta da Silva Diniz na origem ou seja de 11 de 12 de 2013 a 30 de 7 daquele ano de 1º de 11 de 2013 a 10 de 12 daquele ano e de 13 de 2 de 2014 a 13 de 6 daquele ano são anteriores ao período excepcionado pela decisão cautelar do exame procedido verifica-se que o recurso cabível seria o recurso de reconsideração que pelo excesso de prazo foi recebido como pedido de revisão o pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei orgânica da corte que tem a mesma função da ação decisória do processo comum é medida de exceção e deve se enquadrar nas hipóteses legais o que não se verifica no caso em tela que não se fundamenta em erro falsidade ou ineficácia de prova liquidação antecipada de débito ou superveniência de fatos novos pelo que opinamos pelo indeferimento liminar da medida com base no parágrafo 3º do artigo 162 combinado com o artigo 161 ambos do regimento interno do tribunal no mérito verifica-se que a penalidade foi aplicada aos gestores pela admissão e manutenção de servidora pública admitida sem concurso público cujo período de contratação não se restringe ao período excepcionado pela medida cautelar tampouco elimina o descumprimento do texto constitucional e a responsabilidade nesta esfera desse modo procuradora Ana Helena apena preliminarmente pelo não conhecimento do presente pedido por afronto a lei complementar 38 especificamente de seu artigo 70 e no mérito pelo não provimento do pedido mantendo seu acordo recorrido é o parecer a palavra é nova conselheira relatora para proferir o seu voto assistindo senhor presidente voto pelo provimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito no termo do artigo 75 da lei complementar 38 negar-lhe provimento mantendo integralmente o item 3 do acordo 261 2015 segundo a câmara TCE que foi objeto presente recurso pedido de revisão ou seja o arbitramento da multa aplicada em 3.570 ao recorrente senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito do município de Sena Madureira à época notificar o recorrente senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito do município de Sena Madureira à época cerca do teor dessa decisão sobre a obrigação de comprovar perante esse tribunal recolhimento aos cofres públicos estaduais multa culminada a ele no acordo 261 nos termos do artigo 58 inciso 3 a da lei complementar 38 e autual prefeito Osmar Serafim de Andrade para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar as irregularidades assim expostas autorizar na hipótese de descumprimento do pagamento da multa estabelecida no item 3 do acordo 2001 TCA sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 63 inciso 2 da lei complementar 38 encaminhar a cópia dessa decisão ao cargo municipal de Sena Madureira para conhecimento e providências que julgaram necessário em razão do disposto nos artigos 70 71 da Constituição Federal de 88 e artigo 60 da Constituição Estadual e após a sua formalidade de estilo pelo acolhamento dos autos é o voto do senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto o relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência o voto da nova relator está perfeito os pareceres estão perfeitos o entendimento está perfeito mas na mesma situação para nós mantermos uma equidade com relação às multas aplicadas e apesar de não ter sido pedido mas adotando o princípio da autotutela nós temos feito uma redução no caso individual das contratações incorretas para R$ 357 então acompanho o voto da nova relator mas eu pelo princípio da autotutela baixaria essa multa para R$ 357 não eu incorporo se está correto foi falha mesmo da gente porque a gente já deveria ter visto isso aqui porque a gente tem acompanhado não há o pedido mas nós temos não mas realmente está corretíssimo incorporo o senhor presidente vota com a relator conselheiro Antônio Cristóvão com a relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Palanco com a relator com a relator com a relator com a relator também senhor presidente pela correção do valor pelo desprovimento do recurso mais adotando o princípio da autotutela corrigir e sem o acréscimo do prazo e tudo mais porque já consta na decisão anterior do recolhimento e tal então já no pedido de revisão só pelo desprovimento e aplicação do princípio da autotutela para redução do valor com a relator senhor presidente voto com a relator ok então decisão decidiu se há unanimidade recebendo o voto da nobre conselheira relator é encerrado a pauta temos um processo esta pauta é o processo 23.709 proposta de instrução normativa que dispõe sobre a gestão e funcionamento da escola de contas conselheiro auxílio doutra de lima e da biblioteca professor mustafas ribeiro de almeida e da outras providências o relator é o nobre conselheiro antônio jorge malheiro a quem considero a palavra obrigado excelência excelência uma proposta de instrução normativa e que altera inclusive dispositivos da resolução que nós tínhamos já antiga de 2004 com relação à escola de contas proposta pela nossa diretora nossa presidente da escola de contas conselheira dulce essa proposta de instrução foi encaminhada a todos os gabinetes ao ministério público não houve nenhum retoque nenhuma sugestão de alteração nós fizemos algumas proposições de alteração apenas com relação a detalhes da redação nada com relação ao conteúdo e esse é o simples relatório excelência ok passo a palavra ao ministério público de contas para fazer seu pronunciamento obrigado senhor presidente comentários obrigado senhor presidente proposta de instrução normativa que disporá sobre funcionamento da escola de contas conselheiro Alcides Dutra de Lima ou melhorará as exposições que se desaplica e da biblioteca professor Mustafa Ribeiro de Almeida dando outras providências o texto foi encaminhado previamente a todos os senhores conselheiros embora não tenha acolhido nenhuma sugestão a mais a medida visa a equacionar os problemas de gestão observados em decorrência do funcionamento da referida escola e da referida biblioteca atualizando a legislação até então vigente e propondo medidas de melhoria e ampliação de suas atividades o ministério público só tem a referenda a pretensão e recomenda a adoção da matéria após a manifestação do ministério público com a palavra o nome do conselheiro relator obrigado excelência então trata de alterações da resolução 51 que já é de 2004 com grandes inovações melhorias no sentido de adotar a estrutura da escola e da biblioteca a nossa realidade então nesse sentido eu proponho a aprovação como foi proposta apenas com as alterações de redação que nós apontamos é o voto em votação o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro o senhor presidente perdão conselheiro Ronald Palanco acompanha o entendimento conselheira do senhor Benício a propositora não pode votar né pode deve então vou acompanhar o relator conselheira Ana Maria pela aprovação senhor presidente eu acredito que eu votaria também né então voto nobre conselheiro relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator encerrada da pauta não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra do Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente gostaria de dar um bom dia a todos os presentes na sessão registrar a presença da auditora Glória aposentada já e do professor Roger dentre os presentes e daqui mandar um abraço para o meu colega Sérgio que está viajando acompanhando a questão de saúde de sua filha que vai aniversariar dia 21 se não me engano domingo e também um forte abraço a conselheira do Cine que vai fazer antes da próxima sessão aniversário no dia 24 sejam todos felizes e muito abençoados por Deus é o que eu queria falar senhor presidente conselheiro José Augusto silêncio não é um sentido a auditora Glória professor Roger e a todos um bom fim de semana conselheiro então Jorge Malheira silêncio da mesma forma queria cumprimentar a doutora Glória professor Roger todos que nos acompanham felicitar os aniversariantes desejando muita saúde muita alegria muita paz vida longa nada mais a comunicar em cena conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também senhor presidente cumprimentar o professor Roger a auditora Glória parabenizar os aniversariantes agradeço aqui a conselheira Dulce essa pessoa maravilhosa que Deus lhe dê vida longa e muita saúde ao lado dos seus familiares conselheira Ronald Palanco da mesma forma que cumprimentar a doutora Glória nossa auditora aposentada o professor Roger muito querido também parabenizar a nossa colega do Cineia senhores conselheiros e conselheiras senhor presidente na viagem da nossa atividade em Brasileia fiquei fazendo uma análise dos municípios especificamente de Brasileia porque tenho acompanhado esses últimos tempos as informações que nós temos aqui no tribunal não constam dívidas junto a previdência social não estão registradas nos relatórios recentes que chegaram aqui nem no relatório fiscal nem naquele de acompanhamento da execução orçamentária consequentemente nós podemos por exemplo ter dívidas que não que não aparecem então o resultado primário ele não é real não é real um exemplo para o exercício de 2012 o resultado primário ele está em torno de 4 milhões e poucos reais e no mesmo exercício tem uma dívida junto a previdência social de 5 milhões e 200 ou seja aquele resultado primário deveria ser de próximo de 10 milhões 2013 essa dívida se aproxima de 5 milhões 2014 2015 2016 e isso não aparece na contabilidade quando ele vem aparecer é é quando o município está falido é quando agora tem uma nova renegociação dos municípios junto ao governo federal eu estava eu quero sugerir a corte para determinar eu criar um grupo especial para levantar essas dívidas dos municípios e sugerir uma reunião com a frente de prefeitos para todos negociarem agora essas dívidas caso contrário quando se passar esse período vamos ter esses municípios cada vez mais se aprofundando na sua incapacidade de realizar investimento no interior é uma sugestão eu sei que não é fácil às vezes eu estava falando com o conselheiro Malheiro se você não acompanhar de forma paralela essas situações finda a dívida caindo de uma hora para outra e ah não sabia mas as dívidas acontecem depois elas são impositivas o o a STN ou a super receita vem e morde o fundo dos municípios e ele vai se apequenando de tal forma que impossibilita o funcionamento dessas unidades da federação eu faço uma sugestão para criar esse grupo de trabalho e a gente sugerir uma uma saída para os municípios acrianos e também eu acho que o próprio Estado deve ter situações parecidas em alguns em algumas secretarias acho louvável realmente a sugestão de vossa excelência só gostaria se não for pedir demais que vossa excelência fizesse um expediente para a presidência para que nós possamos realmente criar formalizar formalizar esse trabalho conselheira Dulce conselheira Nalu Maria também queria saudar aqui a auditora Glória aposentada aqui do nosso tribunal de contas o Roger as pessoas que estão aqui nos assistindo parabenizar a Dulce agora está bem pertinho está não está pertinho e aí dizer para ela que Deus dê toda a saúde do mundo porque ela é uma pessoa que conduz a família as pessoas que geralmente conduz a família precisam de muita força muita sabedoria ela tem mas muita saúde atualmente é só o que eu peço para as pessoas e que a gente possa terça-feira estava pensando se a gente poderia na terça-feira fazer aquela nossa reunião da segunda segunda câmara sobre a questão das decisões de cada resolução poderíamos fazer às nove horas então tá então a ideia na terça-feira a gente fazer aquela nossa reunião da nossa segunda câmara que geralmente quem acompanha Mário é a Ana a Ana Helena então tá só saudar a todos e a todas conselheira Dulce Benício de Araújo obrigado senhor presidente dá um bom dia a todos que nos ouvem pela rádio todos aqui que podem nos acompanhar cumprimentar a todos que se encontram aqui no pleno destacando o nosso ex-presidente professor Roger Correa nossa auditora doutora Glória todos os nossos auditores também aqui que se encontram presentes desejar ao doutor Sérgio Cunha um feliz aniversário e que ele tenha uma consiga uma pronta recuperação da saúde da sua filha agradecer as palavras dos amigos que palavra de amigo né são palavras assim quando dirigida a nós mas agradecer e desejar a todos um bom dia e também eu gostaria de me aliar às preocupações do conselheiro Ronald Polano que realmente é necessário que os municípios se despertem para essa realidade que nós temos acompanhado obrigado senhor presidente Excelência me deixa um pedacinho por gentileza eu fazendo aqui sinal não obtive nenhum êxito sabe o que é que vai ter obrigado Excelência ok ok então senhores na realidade nós queremos agradecer a presença de todos em especial da doutora Glória que está conosco já resistimos a presença dela do professor Roger que também já resistimos a presença queremos agradecer a presença de vossas excelências aqui no nosso plenário quero parabenizar os aniversariantes doutor Sérgio dia 21 de maio doutora Dulcinea dia 24 de maio que Deus abençoe a todos e a doutora Dulcinea é uma pessoa realmente iluminada por Deus trouxe muito muita prosperidade para esse tribunal de contas com a sua presença tem nos ajudado imensamente e isso realmente é só momentos e motivos de louvores queremos realmente agradecer a Deus pela por vossa excelência existir e estar conosco e que Deus abençoe a senhora toda a sua família realmente com muitas bênçãos muita saúde muita prosperidade é nada mais mas havendo a tratar dou por encerrada a presente sessão é sim vou ainda comentar um pouco do nosso encontro de brasileiro foi um encontro muito bom na realidade quase 80 pessoas participaram tem custo sim quero dizer que tem custo mas foi realmente um encontro que saiu numa média vou dizer para os senhores isso aqui tem uma média de 500 reais por pessoa eu acho que foi um custo bastante assim aceitável porque qualquer palestra que você vai em qualquer parte do Brasil é muito mais alta do que isso aí então foi realmente um encontro muito bom o pessoal realmente ficou muito feliz e convido a todos para que da próxima vez estejamos todos reunidos todos juntos lá senhor presidente me permita realmente nós gostaria de parabenizar a presidência e toda a escola de contas especial a escola de contas todas as pessoas que estão participando todos os conselheiros empenhados e realmente os encontros tem sido extremamente relevantes o último encontro se nós deixássemos íamos varar a noite só na primeira palestra de tanta relevância e tantas informações que os gestores eles necessitam e quando eles veem é o conselheiro Malheiro levando uma palestra é o conselheiro Ronald Polanco é a conselheira Nalu fazendo as suas intervenções o promotor o ministério público tem sido um parceiro ali efetivo dos nossos encontros então tem sido de uma importância muito grande parabéns a vossa excelência ok parabéns a todos nós para o terminal de contas para o estado e assim sendo por encerrada a presente sessão convocada a outra para dia e hora regimental e convidando os nobres conselheiros para uma reunião no gabinete da presidência muito obrigado a todos todos nós e nobres conselheiros e nobres conselheiros